Olá, eu sou a Marília Mercado, sou o Head da E-Fiscal e eu estou aqui para te contar uma curiosidade. O Brasil registrou um aumento de 3,9% no número de empresas abertas em janeiro de 2023, se comparado então ao mesmo período de 2022. Isso representa mais de 357 mil empresas abertas nesse período, sendo que as atividades, as principais atividades econômicas dessas empresas abertas são a promoção de vendas, comércio varejistas, manicure, pedicure, cabeleireiro e obras de alvenaria. Importante também que das 27 unidades da federação, 21 apresentaram esse aumento do número de empresas abertas. Também, o tempo médio para a abertura dessas empresas foi reduzido, levando em média 22 horas, o que é o menor tempo em toda a história do país. O que é o menor tempo em toda a história do país?